Sexta-feira a gente começa assim, começa sexta-feira pra dar o bom dia ou bom dia diferente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente! Sexta-feira, bota um sorriso aí nesse rosto e vamos começar aqui o nosso programa. Está no mar, bem na hora dessa sexta-feira, o dia mais gostoso da semana, não é? Manhã já sabadão, dá pra dar uma, como é que eu digo, pra você aproveitar o melhor aí o final de semana. E você que tá em casa, tá se preparando pro fim de semana ou não? Tá fazendo aquela faxina pra valer? Vai deixar a casa tudo limpinho, tudo direitinho, pra chegada dos netos depois, aí eles aprontam. O programa de hoje está cheio de convidados. Olha, o nosso estúdio como está, dá pra mostrar aqui? Olha, vamos mostrar aqui, é verdade, olha só. Chega de animais esperando para serem adotados. Isso mesmo, você vai poder levar um pra casa hoje. Então dá uma olhada, daqui a pouco eu vou mostrar direitinho, tá? Nós vamos falar sobre a importância da adoção responsável. Lembrando que você pode participar no nosso programa pelo telefone 1836363001. O nosso WhatsApp é o 18991453155. E tem ainda as nossas redes sociais. Falando em redes sociais, deixa eu contar aqui pra... Hoje é dia nacional da comunicação. Evoluiu muito, evoluiu muito a comunicação. Porque pra quem tinha o pombo correio, hoje a gente tem a internet, essa velocidade. Alguns que até me pegam aí pra o hashtag, hashtag. Nossa, é cada palavra que eu vou te contar. Mas tá tudo certo, a gente vai aceitando aqui essas modernidades que são ótimas pra evolução da comunicação. Hoje é aniversário, sabe de quem? Hoje é aniversário de Bete Carvalho. A Bete tá completando hoje 71 anos de vida. E olha a música gostosa, Coisinha do Pai. Tem um fato até inusitado que ocorreu em 1997, quando a música Coisinha do Pai, Essa que você tá ouvindo, composta pelos sambistas Jorge... Ó, só gente boa. Jorge Aragão, Almir Guileto e Luiz Carlos. Foi um dos grandes sucessos o repertório dela. E foi programado por Jaqueline Lira, uma engenheira brasileira na NASA, pra acionar um robô que a Agência Espacial Norte-Americana havia mandado para a superfície de Marte. Foi aí que a cantora brincou que tinha virado interplanetária. E é verdade, né? A nossa querida Bete Carvalho. Bete Carvalho, fazendo aniversário hoje. Bom, mas antes de falar de adoção, vamos contar a história do Júnior, da Adriana e da cachorrinha Kiara. O Júnior me abordou no calçadão de Arasatuba pedindo ajuda pra cachorrinha dele, dizendo que ela estava muito doente. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou falar com a Rayane. A Rayane vai até a sua casa e vamos ver como é que tá a sua cachorrinha. E a Rayane foi até a casa dele. Vamos ver. O Bem na Hora veio aqui na casa do Júnior e da Adriana pra mostrar pra vocês uma história de amor. Mas uma história de amor diferente e um pedido de ajuda. Vem comigo. Por que vocês chamaram a equipe do Bem na Hora hoje aqui na casa de vocês? Ah, porque eu gostaria que vocês dessem uma ajuda pra gente, fazer um tratamento nela, por causa que ela tá muito doente e ela é minha alegria. Kiara é uma mistura da raça pitbull com vira-lata. De poste médio e tem um pouco mais de um ano. Mas está magra, com dificuldades para se alimentar e fica assim, deitada pelos cantos. Ela tá bem tristinha, bem magra e tem uma bola aqui, né, Júnior? Isso, tem uma bola que incha e volta. Ela diminui e depois ela aumenta de novo. Mas só que a gente não sabe o que é, entendeu? Eu daria tudo pra ver ela bem. A gente conseguiu ajuda com uma amiga nossa, né, pra poder estar doando o remédio. Ela doou, a gente fez o tratamento, aí passou, né? Aí depois ela começou a mostrar esses sintomas e foi indo. E aí agora tá piorando, entendeu? E a gente fica com medo dela poder, assim, a gente ter que mandar sacrificar, né? Então hoje vocês pedem uma consulta pra Kiara? Isso, nós pedimos uma consulta pra Kiara, assim, poder nos ajudar. Ela não pode fazer nada, ela não pode falar que tá sentindo dor. É eu que tenho que fazer tudo isso por ela. E eu quero ver ela bem, né? Pois é, você viu. Que linda essa cachorrinha, não? Muito bonita. E eu fiquei, assim, encantado com esse pedido. Porque é um pedido diferente. A pessoa que quer cuidar do seu animalzinho. Então, nós, daqui a pouco a gente vai ter mais informações sobre esse caso. Mas pra dizer, dessa emoção do casal de gostar tanto de animais, né? E esse carinho especial pela Kiara. Parece até que ela faz pose aí pra câmera, né? Olha só que coisa linda que é a Kiara. Mas eu tenho certeza que ela vai ficar bem, viu, gente? Vamos torcer aqui pra ela ficar bem. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a história da Kiara. Mas eu já posso adiantar que pode pintar coisa boa aí. Pode pintar coisa boa ainda hoje pra essa cachorrinha bonita que você viu na matéria, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa. A mãe da Kiara, ela foi adotada pelo Júnior. O Júnior foi lá e adotou. A mãe da Kiara. E essa questão da adoção é muito importante. Tem muito bichinho por aí que precisa de um lar, gente. Por isso a gente vai fazer aqui uma feira de adoção no estúdio do Bem na Hora. Ao vivo, ao vivo aqui. Eu estou recebendo com muita alegria a Cristina Munhoz, que é a presidente da Associação Protetora dos Animais. Bom dia, Cristina. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia pra todos os ouvintes do Bem na Hora. Ah, que bom. Bom ter você aqui com a gente, viu? Você trouxe alguns animaizinhos aqui. Isso. E a pergunta que eu faço pra você, como é que é? Como é que você se sente com tantos animais precisando de adoção? Tem hora que eu me sinto assim, na obrigação mesmo, a gente participar da ONG, né? De ajudar esses animais abandonados, que as pessoas por desespero abandonam. E a gente tenta recolher. Mas infelizmente, né? Não há lar pra todos. Mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? Recolhe, encaminha pra adoção e tenta achar um lugar bom pra eles, né? Tá. E esses animaizinhos que estão aqui, só por curiosidade, já tem nome ou não? Olha, esse que eu estou segurando, a gente colocou de dado. É, mas eu percebi por que o nome é dado, né? Porque é dado, porque ele agrada todo mundo. Ele agrada todo mundo. É, ficou de recepcionista aqui no estúdio do SBT. Mas geralmente, assim, quando é filhote, a gente procura não colocar nome, né? Porque as pessoas mudam o nome. Mudam o nome. Aí eles podem ficar meio confusos, né? Tá, e esses que estão com a Marcela aí também? Esses daí também. Não tem nome. Também não tem nome. Não tem nome ainda. Mas você não fica com vontade de dar um nomezinho pra ele? Sim, a gente sempre fica, mas é melhor deixar pro dono definitivo escolher. Escolher o nome. Pra família. Tá. Ô, Fernando, deixa eu te falar um detalhe. Por que que existem tantos animais que precisam de adoção? Tantos animais sem ninguém, quer dizer, abandonados praticamente. Então, rapaz, o que acontece é o seguinte. Tá precisando ser implementado nessa toba o sistema de cadastramento dos animais, microchipagem, castração que é imprescindível pra ser implementada a posse responsável. Porque aí, tendo controle, vai ser melhor gerenciado, administrado. Tendo um programa, isso não é difícil. Tá sendo implementado em outras cidades isso aí. Isso é de suma importância pra que essa toba comece a fazer, alguém comece a fazer. Nós estamos vendo, parece que essa prefeitura tá receptiva aos anseios da sociedade protetora dos animais. Nós precisamos ter tranquilidade. Hoje, nós estamos vendo um escárnio aqui nessa tuba. Abandono de animais, mortandade em excesso e não há controle de nada. Precisa haver, a administração pública precisa tomar um posicionamento e implementar essa situação. Pra que possamos ter menos problemas. Ok. Agora, pra adotar um cachorro ou um gato, você precisa saber que a responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande. A gente separou alguns pontos importantes que eu quero discutir com você agora, Cristina. Que você, que está pensando em levar um amiguinho desse aqui pra casa, você precisa saber antes desses detalhes. Nós vamos mostrar aqui pra você e acompanhar. Vamos lá. Os requisitos pra adoção responsável. A pessoa tem que ter mais de 18 anos, tem, Cristina? Tem. Tem que ser maior de 18 anos. Ela tem que ter mais de 18 anos. Certo. Ok. O que mais que ela precisa ter pra adotar um cãozinho? Olha, principalmente a pessoa, ela tem que ter compromisso. Saber que quando você adota um animal, esse animal, ele vai viver, assim, mais de 15 anos com você. Então, você tem que ter um compromisso, saber que ele vai precisar de um veterinário, manter as vacinas dele em dia, a vermifugação, entendeu? Ele tem que ter um espaço, você tem que doar um tempo pra ele também. E assim, a gente procura esse adotante pros animais, né? Compromisso, que tenha compromisso com o animalzinho. Tá, você está trazendo pra gente aqui hoje, quatro animaizinhos, né? Quatro cachorros. Quatro cachorrinhos. Então, vamos ver quem é que vai adotar esses animaizinhos até no final do programa. Você pode ligar aqui para o nosso programa, o telefone é o 18-363-3001 ou pelo WhatsApp 18-991-45-3155, ok? Ou pelo facebook.com.br, bem na hora SBT, pra você adotar esses animais que estão aqui. Eu quero agradecer muito a vocês. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Marcela. Obrigado, Fernando. Esse carinho que vocês têm pelos animais. Eu acho isso fundamental, porque é tanto, infelizmente, né? A gente tem tantos animais aí abandonados e nós temos essa associação que cuida com todo o carinho desses animais. Recolhe e tenta fazer essa adoção. Muito obrigado pela oportunidade e esperamos aí que todos tenham responsabilidade na posse dos animais. É o que já foi falado. Isso é de suma importância. Adotou, tem que ter um perfil. O perfil é a responsabilidade como se fosse um filho. Tenha responsabilidade, tenha amor pelo próximo. Isso, eu quero deixar, sim, um lembrete aqui, que todos os animais que a gente doa, eles estão vacinados e eles serão castrados. Os filhotinhos não tem como castrar no momento, mas a gente assume o compromisso com a pessoa que eles serão castrados pela ONG. Legal, legal. Eu não resisto, né? Deixa eu ver. Olha só, gente, que beleza, hein? Quem sabe você vai arrumar um donozinho hoje, hein? Quem sabe, né? Esse deve ser o Soneca. Esse deve ser o Soneca. Começou o programa, ele nem vai lembrar. Ele não vai lembrar que esteve aqui. Começou a dormir, ele vai terminar o programa dormindo. Não, não vai nem lembrar. Ele não vai lembrar que esteve no programa. Fala, mas onde eu estava mesmo? É isso mesmo. Tem... Mas tá aí, gente, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, sim, lá para esses animaizinhos aqui. No começo do programa, eu mostrei a história da Chiara, que tá doente, precisa de uma consulta com o médico veterinário. Então, o nosso programa acionou o Esquadrão do Bem, porque a gente tem uma turma do bem aqui. Nós temos uma turma do bem. Por gentileza, aplausos para a turma do bem. Quero aplausos aí para a turma do bem. Essa moçada não deixa a gente sozinho, não. Tá sempre com a gente. E para conseguir entender o que é que está acontecendo com ela. A Raiane Guimarães acompanhou esse momento. E o que será que a Chiara tinha, hein? Vamos ver? Gente, a Chiara chegou aqui na clínica da doutora Aline. Ela já acomentou a Chiara. Conseguimos a consulta. Nossa, graças a Deus. Estava esperando para esse momento. Agora vamos torcer para que não seja nada de grave. É, vamos torcer para que não seja nada de grave, né? Então vamos para a consulta? Vamos. Chiara parecia entender que a equipe da doutora Aline estava ali para ajudar e ficou quietinha durante todo o exame. A gente atende alguns animais carentes, né? A gente fica com dó do proprietário tentar procurar ajuda e não conseguir, né? Não é um caso assim, aparentemente, tão sério. Mas é uma coisa que a gente consegue resolver. Todo mundo ajudando um pouquinho, acaba que ajuda ela. Júnior e Adriana ficaram apreensivos. Mas o diagnóstico foi um alívio. Ela está com uma anemia, né? Leve. Não é nada muito sério. Mas a gente vai começar a tratar. Vamos pedir mais um exame de leishmaniosos para descartar. E vamos tratar como doença do carrapato. Acredito que entrando com o medicamento em três dias ela já está bem boa. Pois é, essa é a história da Chiara, gente. E o resultado do exame de leishmaniose ainda não saiu. Mas a gente está aqui na torcida para não ser nada mais grave. Não vai ser. Pode ter certeza que não vai ser. O tratamento dela precisa de alguns medicamentos. Mas o Júnior não tem condições de comprar. Então, quem se sensibilizar e puder ajudar, ligue para a nossa produção no telefone 3636-3001. Eu vou até dar um toque aqui dos remédios que eles estão precisando. Globion Pet, Dipirona, Doxiclina e Alcorte. Esses são os remédios que eles estão precisando para a Chiara. O resultado não saiu. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Mas eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema. Tenho certeza que não vai ter nenhum problema. Vamos torcer para isso. Tá bom? Essa cachorrinha linda que a gente trouxe para você aqui na reportagem. E ainda falando de animais, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Tem muita gente que por falta de informação, falta de informação mesmo, acaba fazendo isso que a gente vai ver no telão agora. Porque você já deve ter visto algum animalzinho com a orelha, com o rabinho cortado. Isso já foi muito comum. Hoje já não é muito. Tem gente que acha que isso deixa o animal mais bonito. Porque ele não tem um rabinho, tá mais bonitinho. Mas se esquece que isso é uma fórmula de mutilação. No passado, talvez até já foi permitido. Mas agora está proibido. Não pode, viu gente? Não pode. O Júnior, por exemplo, não sabia. Então a gente foi atrás de uma explicação com uma médica veterinária. Vamos ver o que ela fala. Primeiro a gente precisa entender que o rabo do cachorro, na verdade ele é uma continuação da coluna vertebral. Então qualquer tipo de lesão que seja feita nesse rabo, ele está prejudicando a coluna. O rabo tem uma função muito importante que é o equilíbrio do cachorro. Então quando ele está correndo, ele está pulando, ele usa o rabo para se equilibrar. Então qual o risco da gente fazer um corte de rabo sem necessidade? A gente, em primeiro lugar, está fazendo esse animal diminuir esse equilíbrio dele, do corporal, diminuindo o comprimento do rabo dele. Na questão de corte de orelha, não implica tanto nessa questão tão importante quanto o rabo. Seria mais estética. E que hoje em dia está proibido pelo Conselho de Medicina Veterinária. Então qualquer veterinário que faça esse tipo de procedimento, ele vai sofrer uma autuação, impossível até perca desse registro. Antigamente, pela CBKC, que é o órgão que padroniza as raças, era comum esse tipo de procedimento. Mas ao longo do tempo, a modernidade e agora os cuidados com os animais mudou bastante isso. Legal, que boa dica, né? Então você já sabe, é proibido, é importante a gente falar isso para que você que vai adotar um cachorrinho possa seguir essas regras que a gente precisa ter. Bom, os cães continuam aqui para serem adotados. Vai ligando aí no 3636-3001 ou pelo WhatsApp 1899145-3155 ou pelas redes sociais, o facebook.com.br bem na hora SBT. Deixa eu falar agora de um grande parceiro do programa Bem na Hora. É o grupo Hot Planet, que está construindo em Arasatuba o Hot Planet Arasatuba Termas. Um dos maiores empreendimentos de parque aquático do país. Gente, esse projeto vai trazer lazer, diversão para sua família, vai alavancar o turismo em nossa cidade e, sem dúvida, colaborar para a mudança da nossa economia. Uma fase desse projeto, que é a Academia Hot Planet Fit, já está funcionando no Shopping Praça Nova. Vai conhecer uma belíssima estrutura, com o que há de melhor em equipamentos e um atendimento diferenciado. Nós vamos trazer muitas novidades do Hot Planet para você aqui no Bem na Hora. Então, fique sempre ligado com a gente. Quem acompanha o Facebook do Bem na Hora viu que a gente pediu para você aí de casa enviar fotos do seu bichinho de estimação. Para quem não sabe o endereço, é o facebook.com.br bem na hora SBT. Chegou cada bichinho lindo, mas um mais bonito do que o outro. Vamos dar uma olhada e eu volto já já. Hora certa, 11 horas e 22 minutos. Agora, 11 horas e 22 minutos. Você está se preparando aí, como o Marcelo que está se preparando todo aqui, né Marcelo? Daqui a pouquinho, com as notícias no SBT Interior. Que bom! Bom, ontem nós mostramos aqui no Bem na Hora a história do pequeno Juan. Muita gente ligou para a nossa emissora. Fantástico, né? As pessoas, cada um tentando ajudar da maneira que pode, né? Porque todo mundo se comoveu com essa história. Ele só se alimenta por sonda gástrica e respira por meio de traqueostomia, que é um buraquinho que é feito no pescoço na altura da traqueia. Ele tem paralisia cerebral, desde que sofreu uma queda quando tinha 4 meses de vida. A história dele emocionou toda a região. Muita gente ligou aqui no SBT Interior pedindo para a gente falar de que forma que ele podia ser ajudado. E a família do Juan está fazendo uma corrente chamada Todos pelo Juan para arrecadar dinheiro para que ele possa fazer uma cirurgia de células-tronco na Tailândia. Eu estou tentando falar com a Michelle, não sei se a produção conseguiu, com a mãe do Juan. Não sei se... Está na linha já? Que bom, Michelle. Bom dia, Michelle. Bom dia, seu Carlos Hernani. Está tudo bem com você, Michelle? Tudo sim, né? Fora esses problemas que a gente tem passado, Deus tem nos dado força, né? Verdade. Eu vejo que você é uma guerreira. Ontem percebi isso, quando falei com você, quando nós vimos aqui, assistimos aqui juntos a nossa reportagem e eu fiquei sensibilizado com o seu otimismo, porque você passa muito otimismo e eu fico muito feliz com isso, porque pessoas otimistas é que vencem. Sei que é um problema sério esse, mas que pode ser resolvido. Agora, e essa solidariedade das pessoas, como é que você vê tudo isso, Michelle? Olha, Carlos Hernani, eu fico assim muito grata, porque, igual eu enviei algumas fotos para o repórter de como o Juan estava antes quando deixou a UTI, né? Sim. Os médicos diziam que ele tinha vindo para casa para morrer perto da gente, que ele não ia sobreviver nem um ano. E, através da ajuda dessas pessoas, eu tive a oportunidade de levá-lo em vários profissionais e poder pagar os recursos para ele se tratar e recuperar parte do que ele já tinha antes, né? Olha só, que bom. Michelle, conta para a gente, você precisa de um total de 180 mil reais, é isso? Isso, eu preciso de 180 mil reais. Por quê? Porque, assim, tem algum procedimento a ser realizado que é necessário para que ele consiga viajar, que seria a retirada da traqueostomia. Sim. No máximo, mais ou menos, eu vou gastar uns 30 mil para fazer as terapias, para ele conseguir estimular e eliminar a tráqueo, que é a porta do pulmão, devido... Lá na Tailândia, ele teria que ficar internado 30 dias e pode pegar uma bactéria pela tráqueo. Tá, você já conseguiu quanto de ajuda? Quanto você já tem de ajuda em todas as campanhas? 102 mil? Isso, eu estou com 102 mil. 102 mil reais. Para mim, ter conseguido mais. Mas é que acontece o seguinte, eu tenho sempre que estar gastando com consultas, terapias. Ele tem várias necessidades. Ele não só necessita o pessoal dessa cirurgia, como ele tem outras por fora, que sem a ajuda das pessoas, jamais isso teria sido realizado. Ele recuperou a visão, ele recuperou parte de alguns movimentos motores, ele recuperou 30% da degustação da saliva, que era uma coisa que para os médicos ele nunca, nunca mais ia ter. E ele saiu do estado vegetativo também. Que bom, que bom. Já é uma grande expectativa para que ele fique cada vez melhor. Olha, o programa, o Bem na Hora, está sempre à sua disposição, viu, Michele? Nós vamos fazer de tudo para que a gente consiga cada vez mais chegar nesse número que você realmente está necessitando. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir e te agradeço muito, mas muito mesmo. Olha, você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Você emociona todos nós pela luta com o seu bebê, que hoje não é só seu. É de toda a nossa comunidade. Porque nós queremos vê-lo bem. Tá bom, querida? Muito obrigado, viu, Michele? Eu quero muito agradecer a todos vocês do programa, viu? Por ter se prestado nessa corrente do bem em prol deles e a todos da região inteira, do Brasil inteiro, da América, que estão também conosco nessa luta. Muito obrigada de coração a vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado. Dá um beijão aí no Juan. Tá bom, por mim? Dá um beijo nele. Obrigada, viu? Tá aí, falamos com a Michele e vamos continuar na nossa luta aqui para ajudar a Michele e ajudar o Juan. Gente, a família do Juan fez uma página no Facebook para divulgar as ações que estão sendo feitas para arrecadação de dinheiro. Tá bom? É a facebook.com, todos pelo Juan. Já são mais de 89 mil curtidas de quem está apoiando essa causa. Lá você vai encontrar todos os detalhes de como ajudar. E também a conta para depósito. Nós temos aqui hoje cinco ingressos do Dia das Princesas. É um evento que vai ser realizado dia 10 de junho, agora, dia 10 de junho, às 19 horas, em Birigui, na Vila Roberto, em Birigui, que é um bingo. Vai ser sorteado tudo em prol do Juan, tá bom, gente? Uma camiseta autografada do cantor Daniel. Daniel, inclusive, falou ontem aqui no programa. Uma camiseta autografada do cantor Wesley Safadão. Um chapéu dos cantores Munhoz e Mariano, ok? Então, é um bingo. É um bingo, vai ser feito lá um sorteio. E nós temos aqui cinco ingressos desse Dia das Princesas. Vamos fazer o seguinte. Aqueles que estiverem na nossa página no facebook.com.br, bem na hora SBT, os cinco primeiros que curtir lá a nossa fanpage vão receber esses ingressos, tá bom? Vamos sortear esses ingressos. O quê? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Olha, que coisa boa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A Raiane acaba de passar aqui para a gente, pelo ponto, dizendo que a Color Visão do Brasil, nossos tanquinhos Color Mac, meu grande parceiro, está doando um tanquinho. Aplausos para a Color Mac. Aplausos para a Color Mac, gente. Está doando um tanquinho também para fazer parte do bingo aqui para a campanha do Juan. Que bom, gente. Que bom. Fico muito feliz. Obrigado, meus amigos aí. Obrigado, Natália. Obrigado, Denis. A todos os meus meninos aí. Jean, Javier, Carlinhos, a Priscila, todo o pessoal da Color Mac, que sempre são grandes parceiros aqui do nosso programa. Olha, gente, nós já tivemos um adotado. Um cachorrinho já está adotado. Olha só. Mas nós temos algumas ligações de Porto Poranga, algumas ligações de outras cidades também para adoção. e como nós vamos deixar aqui. Eu não sei qual deles, viu? Não sei se é o Dado, não sei se é o Dorminhouco ali, viu, Fernando? Sinceramente, eu não sei. Mas o importante é que nós sabemos que um já foi adotado. E agora, evidente que pelo nosso Facebook e pelas redes sociais, aí eu tenho certeza que todos poderão ser adotados ainda hoje. Vamos torcer para que isso aconteça. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Mais uma vez, agradeço muito. A gente fala do amor, que é assim, né? Esse amor que a gente tem pelos animais. Mas nós temos que dizer também do amor que nós temos, que nós recebemos os animais. Nós vamos buscar na internet. A internet é mais ou menos assim. Sai uma história original, eles falam que vem não sei de onde. E quando chega, mudam o texto, fazem tudo. Mas não importa. O importante é o conteúdo do que você vai ver agora. Esse rapaz que você vai ver nessa matériazinha, ele passou por uma redução de estômago. E o cachorro não o reconheceu. Mas pelo cheiro, você vai ver o amor que ele tem pelo seu dono. Roda aí. Willi, 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 come here. Come here. What are you doing? Hey, you hush up. Who is it? Come here, Willi. He don't. He don't know you. Look at me. He's like, where you been? He's like, where you been? Que alegria, né? Que alegria. Pois é, animal é assim. A gente tem esse carinho enorme por eles, né? Hoje, o programa está terminando. Mas já é verdade. O Marcelo já está prontinho aqui para as notícias. Está recheadíssimo hoje o programa. Cheio de notícias. E o Marcelo já está preparado para apresentar. 11 horas e 32 minutos. Bem rapidinho, para a gente terminar a nossa sexta-feira e começar o final de semana. Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem. Já se foi. E o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Um abraço, gente. Até a segunda. Até a segunda.